Mas na preparação do Eldorado, começou com a Elisa, que era minha professora na época, junto com o Ayrton Pinto, dizendo que esse violino não é para você fazer esse concurso. Aí, naquela época, eu não conhecia o Oscar Laffer. Ele é um grande amante da música, foi um grande violinista. E ele era, na época, não sei se hoje ainda é, dono da Interdomos Laffer. Tem uma loja de imóveis e tudo. Eu conhecia por isso. E ele tinha vários violinos, que ele colecionava violinos. E a Elisa entrou em contato com ele, chegou, comentou que eu estava precisando de um violino. Ele falou, ah, eu quero ouvir ele tocar. Aí eu toquei algumas coisas, ele, é, você vai, então vamos lá. Ele emprestou um violino para mim. Aí, no dia que eu fui tocar, no primeiro dia da eliminatória, né? Eu limpei o violino de uma forma, né? Que eu tirei, tinha uma crosta do violino, eu tirei tudo. Aí ele olhou assim. Que som que é esse? Não sei o que lá. Ele, ah, agora, é, isso aqui vale 300 mil, mas para o Cláudio eu faço 299 mil. Eu dormia com esse violino embaixo da minha cama, na República, porque eu tinha um medo. Eu morria de medo. Se roubar, o que eu vou fazer? Imagina, eu vou passar a vida inteira pagando o violino. E ele me ajudou demais. Assim, a condição que ele queria. Ele falou, poxa, eu só quero uma condição. Eu quero que você faça quarteto comigo. Aí eu ia, comia muito bem na casa dele. Mas o que é mais legal era a conversa com o Pérez Burek. Era um húngaro que tocava viola super bem. Ele foi, acho que, a primeira viola de várias orquestras aqui no Brasil. E era amigo desse Oscar Laffer na época, né? E muitos grandes ícones da época estavam lá, sabe? Ele chamava para fazer quarteto, para fazer quinteto, piano, não sei o que lá. E eu me vi dessa fonte também, né? Que bacana. Foi muito legal, porque começou por aí. E aí foram aquelas coisas, né? De a responsabilidade, batendo, passou, passou, passou.